Olha só que bacana a informação a seguir. Alunos da Escola Estadual Indígena Pindotã, na Ilha da Cutinga, aqui em Paranaguá, se formaram nos ensinos fundamental e médio. A nossa equipe foi acompanhar a solenidade deles e o que essas formações, saber deles, o que essas formações representam para o futuro da aldeia. Um momento para se recordar. Uma formatura é sempre sinônimo de comemoração, mas para esses indígenas, a conquista é maior ainda. Acho que representa a conquista para eles. Eles poderem ter uma escola dentro da comunidade é uma vitória, até pela distância e pelos preconceitos que eles têm fora. Então, aqui eles estão na casa deles diariamente. A formatura do Colégio Estadual Indígena Pindotã reuniu alunos, professores e pais. Esta é apenas a segunda vez que os jovens da comunidade terminam o ensino médio, já que antes as aulas iam apenas até o nono ano. Por conta das dificuldades de locomoção até a cidade e outras despesas, muitos deles abandonavam os estudos. Para o cacique da tribo, Dionísio Rodrigues, ver os jovens se formando na comunidade, tendo o apoio dos familiares e, principalmente, cultivando a cultura indígena, é um grande avanço. Eles se formando aqui na aldeia, isso mostra que a gente está cada vez mais se atualizando, conhecendo mais esse mundo, essa burocracia, para eles começarem a entender que, sem estudo, a gente não consegue ir para frente. A cerimônia começou com a entrada dos formandos do ensino fundamental e, depois, do ensino médio. Teve juramento, homenagens e, claro, a entrega dos diplomas. E assim eles comemoram a primeira etapa desta grande jornada pelo conhecimento. Agora, eles buscam seguir para outros desafios e, claro, sempre buscando o bem para a comunidade. Eu não sei explicar direito. É muita emoção, né? É, muita emoção. Eu já terminei o ensino médio do terceiro ano. Para os professores que vivem o dia a dia com os alunos, é gratificante ver que o esforço deu resultado. Sempre que eu tenho uma formatura, é sempre um caminho mais adado, né? A gente vê, nós os governantes não olham muito para as escolas indígenas. Vocês podem ver hoje em dia, aqui é o segundo ano que a gente está formando o ensino médio, isso daí para eles é uma luta. E para eles, todo dia é uma luta. E para manter os recém-formados no caminho do conhecimento, a escola está trabalhando em parcerias com faculdades e cursos profissionalizantes. Inclusive, já tem indígenas da comunidade matriculados no ensino superior. Para essas que estão se formando, a gente está fazendo parcerias com faculdades para ver bolsas, para eles darem continuidade. Porque a gente sabe como é difícil eles saírem de uma comunidade e ir para a cidade. Então, a gente faz as parcerias. Já temos, no ano passado, um pessoal que se formou, que já está fazendo a faculdade com a parceria da Uninter. Então, a gente esse ano quer ver se consegue novamente com eles. Hoje, a gente tem os professores não indígenas vindo da cidade. Quem sabe daqui a um tempo, eles estão formando aqui, eles possam lecionar aqui. Então, esse é o objetivo. Maravilha! Esse objetivo do cacique é incrível, né? Por que não os próprios integrantes da tribo ensinar ali os menores, né? E assim sucessivamente, cada vez mais o conhecimento atingir a tribo e os conhecimentos que são bons serem levados para dentro, então, da aldeia. Maravilha! Parabéns a todos os formandos, viu? E continuem realmente nos estudos.